Por que eles não estão atacando de verdade, bicando? Eles só estão passando por cima. É porque tem um filhotinho deles ali. Nossa! Deu uma cascada. Deu uma cascada nele. Onde é que está o filhote? Ali. Ali. É a mamãe e o papai, né? É. Mas eles não fazem nada. Eles vão por cima da cabeça. Mas por que eles só vão por cima? Para aprender uma lição? É? É. O cachorro. Eles estão lá em cima. Tchau. Tchau. Tchau.